What's up guys? Hoje só quero falar com vocês e explicar porque nos últimos dois meses eu não estou postando muitos vídeos aqui no canal. Você pode perguntar para qualquer youtuber e eles vão te falar que para fazer vídeos muitas vezes por semana é muito difícil para fazer isso durante o ano inteiro. Especialmente quando você tem trabalho também. Às vezes você só precisa relaxar um pouco, ter uma folga dos vídeos e é isso que eu estou fazendo agora. Eu não falei muito sobre o que eu faço para o meu trabalho. Eu trabalho para um distrito de escolas aqui onde eu moro. E durante esses meses, abril e maio, são os meses mais puxados durante o ano para mim. No ano passado, durante esse período, eu tentei continuar a fazer vídeos duas vezes por semana, além do trabalho que eu estava fazendo. E no fim eu estava trabalhando 60, 65 horas por semana tentando fazer vídeos para o YouTube e também trabalhando no meu emprego. Então, o ano passado, depois desse período, eu fiquei meio doente. Eu passei muito mal por dois meses. Eu estava muito cansado, eu estava muito estressado e daí esse ano eu decidi tirar um folga do YouTube. Porque eu não quis ficar tão cansado, eu não quis ficar doente de novo esse período do ano. Então, por isso, nos últimos dois meses, enquanto eu estava muito puxado no trabalho, eu estou tirando esse intervalo de fazer vídeos. Agora, no fim da semana passado, foi a última semana muito puxada que eu vou ter até o ano que vem. Ou até as escolas começam de novo. Porque agora é quase verão aqui e não tem as escolas, então os alunos não vão para as escolas mais durante o verão. Então, eu tenho mais tempo para fazer outras coisas no trabalho e ficar mais tranquilo durante o dia. Assim, eu vou ter mais energia, mais criatividade e vantagem de fazer vídeos para vocês. Tem umas boas notícias sobre o canal, sobre a minha vida que está chegando. E eu fico feliz para falar com vocês sobre essas coisas nas próximas semanas. E a outra coisa também, gente, é que eu e a Michelle estamos fazendo as coisas, planejando o casamento que vai rolar daqui em sete meses. Então, é um tempo, um período muito puxado para a gente. Então, por isso, eu não estou tentando postar vídeos. Até eu gravei alguns vídeos e editei e decidi, nossa, eu pareço muito cansado, parece que eu estou fazendo vídeos porque eu não tenho novos vídeos no canal faz um tempo. Então, é só isso que eu quis explicar para vocês. Não tem nada a ver com o vídeo que eu postei e as pessoas ficam putas com as escolas dos programas que eu mostrei para a minha irmã. Não tem nada a ver com isso. É só porque eu realmente precisava de um intervalo do YouTube. Porque às vezes é... Eu gosto de fazer vídeos quando eu estou com vontade de fazer. Eu não gosto de fazer vídeos só porque eu preciso postar algo. Eu amo fazer vídeos e quando eu estou muito puxado no trabalho e na vida, eu não gosto de fazer os vídeos porque é um trabalho, não é um prazer fazer os vídeos. Eu espero que isso faça sentido para vocês. E agora, essa semana, vai ter mais um vídeo novo no canal. E como eu falei, tem novidades que eu vou te falar. Daqui em duas semanas eu vou te falar essas novidades do canal. Mas é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que está aqui assistindo os vídeos ainda. Eu amo vocês. Vocês são a razão que eu estou fazendo os vídeos. E é isso, eu espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.